Começou mais um vlog, agora eu tô dentro do elevador, já indo pro teatro E eu vou mostrando pra vocês todos os momentos que vai ocorrer lá E vai ser bem legal, vou mostrar todos os bastidores Olha que clima agradável Que ventinho, que cheirinho de praia Bem agradável aqui Fazia as coreografias naquele muro lá atrás Passavam as vergonhas Eu vou botar uns trechos aí Gente, cheguei aqui no teatro O teatro é essa bolona aqui Feito por Oscar Niemeyer, o projeto E aqui é a praia de Boa Viagem Aquela famosa que o pessoal diz que tá cheia de tubarão Que é verdade Então a praia é mais contemplativa E aqui é um ambiente muito agradável pra você fazer várias coisas aqui Já fiz muita coisa aqui, lá no canal Tem coreografia lá pra trás, que a gente dançava lá atrás Aí eu vou mostrando pra vocês as coisas que a gente fazia E os bastidores da peça Essa escada aqui, ela dá de frente pra um palco E eu vim por aqui, por esse caminho Pra mostrar Já o palco pra vocês O palco que a gente já dançou tanto nessa vida Olha lá O palco já tá bem colorido Olha como tá bonito Esse ano não fui eu, hein, gente Faço cenário, mas esse ano não fui eu que fiz E aí, pessoas lindas Olha Olha, que bom ver vocês É, tia, né É claro Com certeza E aí, como vocês estão? Já estão craques ensaiados? O que foi? Porque eu ensaiei vocês Ó Aqui é um dos camarins Que nesse momento não tem ninguém Aqui só tá os atores Aqui embaixo É embaixo do palco O palco é esse teto inteiro aqui E o pessoal usa às vezes pra ensaiar E fica também num hall Aqui é o acesso ao palco Tá lá embaixo Aqui tá rolando já o A formatura do ABC Que o pessoal já assinou os livros E a peça vai começar já já A gente tá aqui esperando o momento De começar a peça E o pessoal tá ensaiando aqui Porque eles ensaiaram há um ano E hoje eles estão dando o nome É sempre assim Quando sabem que eu enxergo As pessoas comem e morrem Mas eu fui lá Eu tô entrando assim A gente não quer Eu vi na de casa Aí eu vou te sentar Aí ela tá no palco E aí Moça É Boa noite Ei moça Boa noite Eu tenho interesse em participar Nesse evento Será mesmo que eu vou conseguir Identificar as cores? Ela vai me conga E aí eu vou organizar os álculos escuros Olha a Nicole Dá um fora nele, Nicole Olha o bigode de Isaías Oi Isaías O bigode envelhece Envelhece nada Isso aqui é um charme Mas porque um bigode Só vira ser uma droga Olha como ela é bonita Jéssica, vai abrir Enquanto ela trabalha Eu atrapalho Essa é a professora Olha como ela fica Apavorada Olha ela fingindo costume Depois de ter ficado apavorada Essa aqui é a coreógrafa Mostra o look dela E ela aqui eu não sei A estagiária do Pia Joyce Eita que drama Olha os quadros gente Que a gente fez de PVC E adesivou Muito bom né Eu escolhi colocar um brasileiro Lula Cardoso Aires Que é esse quadro aqui Porque eu conheci o filho dele E eu visitava muito o museu E os quadros dele Que era próximo da minha casa Oi Mas vai ficar querendo Não vai ter Está na hora Está na hora Está na hora Todo mundo está nervoso Estou nervoso Eu vou estar de longe Passando energias positivas Corre Nicole Vai Nicole Abala Abala Vai Rodolfo Muitas piruetas Rodolfo E eu vou por aqui Que eu vou pra frente do palco Ai eu não aguento Que se anda nessa cara de lamento Ai eu não aguento Que se anda nessa cara de lamento Enquanto os alunos estão ali dançando Estou aqui esperando para poder gravar a parte dos bailarinos Extra, extra, extra Venham todos experimentar a convenção das cores Aqui vocês irão conhecer e saber identificar todas as coloridas e animadas cores Será um evento imperdível e inovador Ei moça Boa noite Eu tenho interesse em participar desse evento Será mesmo que eu vou conseguir identificar as cores? Se você pelo menos retirar os óculos dos escuros Talvez você consiga né? Talvez Nem tirando os óculos eu consigo identificar Eu não enxergo Ops Bom Eu esqueci que tenho que voltar lá para a exposição Tchau Apareça com mais calma moça Por favor me tire algumas dúvidas Volte aqui Moça É sempre assim quando sabem que eu não enxergo As pessoas correm Me ignoram Bom Mas não vou deixar que ninguém me impeça de correr atrás dos meus objetivos Hoje eu vou dar um grande passo Ah Ai pera Aqui tem uma escada Pronto Agora nada vai me impedir E agora Será que o Bento conseguirá o que deseja? Vamos acompanhar os próximos capítulos O Colégio Leão da Barra apresenta O ABC 2023 Os pintores do conhecimento Oi Valécia Está comenta para mais um dia de trabalho? Oi Mili Meu sobrenome é Agilidade Eu vim para pintar o set Boa noite meninas Juno Estou por aqui Qualquer coisa é só chamar Perfeito Juno Abrimos os portões E que comecem a nossa convenção Pode entrar crianças Sejam todos muito bem vindos A nossa convenção das cores crianças E hoje Vocês receberão Certificado de Pintores do conhecimento Vamos começar? Você começa Leleca? Que bacana Hoje é casa cheia Bom pessoal Vocês sabiam que as cores São sensações Que nossos olhos captam Quando a luz está presente? As cores são geradas pela luz A luz envia Todas as cores Que batem no objeto E o objeto Só reflete a cor Que naturalmente ele é Imagine a cor branca Ela é responsável por originar a luz Representar a união Das sete cores do espectro Já a cor preta Representa a ausência De cor ou de luz Até porque no escuro Não conseguimos ver nada O branco reflete Todas as cores E a luz que recebe de volta Já a cor preta Absorve a luz E as cores Por isso Vestir camisa preta Faz um pouco mais de calor Professora E o que é Espectro de luz? Boa pergunta Vamos conhecer as sete cores Do aspecto invisível Então pessoal Como já falei pra vocês As cores são feitas de ondas Tanto visíveis Quanto invisíveis E como são as cores invisíveis? Como pessoal Uma pessoa de cada vez E como são as cores invisíveis? Tia Mílio No aspecto completo Existem divisões Apresento a vocês as cores Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil E violeta Pessoal As cores são ondas de energia Que começa com o tom vermelho E vai até o tom violeta Mas nossos olhos Não enxergam nada Que vem antes do vermelho E nada depois do violeta Pois tudo que vem antes do vermelho É infravermelho Essas ondas avermelhadas São invisíveis Igual as micro-ondas Ondas de rádio Do wi-fi Não conseguimos enxergar Mas existem Do outro lado Tudo que vem depois do violeta É ultravioleta E apesar de não vermos Ela é em tons violetas Tia Mílio Imagina como foi Colorir o mundo inteiro Imagino sim Acho que o pintor Precisou de apenas um toque E tudo passou a ser colorido Olá, boa noite Tudo bem? Me chamo Bento Vem prestigiar a convenção das cores Oi, desculpa Estamos em um intervalo Mas deixa eu te fazer uma pergunta Por que você deseja participar Da convenção Se você não enxerga? Me desculpe se eu falei bobagem Você consegue enxergar Júpiter E o universo pessoalmente? Não Mas você estudou sobre, não foi? Sim Eu preciso aprender E estudar para viver melhor Esses são os meus interesses Eu posso não enxergar pelos olhos Mas sinto todas as sensações Eu quero acordar em um dia de calor E saber que estou vestindo Uma camisa branca Que transmite a sensação de paz E não absorve tanto calor Quanto uma camisa preta, por exemplo Uma pessoa cega Enxerga muitas outras coisas E percebe situações como essa Que você tentou me excluir De vir até aqui Bento, me desculpe Estou muito envergonhada Pelas suas palavras Mesmo de olhos fechados Eu enxergo que você é uma pessoa boa Inteligente e esforçada Obrigado, Milly Eu só preciso acessar os lugares Como todo mundo E que as pessoas não sejam obstáculos Pois já enfrento vários diariamente As pessoas precisam ser pontes E não pedras no caminho E que entendam Essa condição pode acontecer Com qualquer um Eu enxergo de nascença Mas tem pessoas que ficam sem enxergar Devido a lente de contato Mal higienizada Coçando os olhos Usando produtos inadequados E objetos sem proteções Caramba Nunca havia parado Para pensar dessa maneira Vem Vamos sentar Já já as crianças voltam Olha, Bento Primeiramente Te devo desculpas Quando eu era criança Eu tinha uma amiga Que não enxergava E as outras amigas E eu Não interagimos muito com ela Daí ela brincava sozinha Muitas vezes Eu cheguei a vê-la chorando Enquanto rabiscava Em seu caderno de desenhos Na escola O caderno dela Era tudo que ela tinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e vira Muito bem, Bento Você nos guiou até aqui Eu que agradeço o apoio de vocês em poder participar dessa convenção Vai ser um grande aprendizado para mim Tenha certeza que para a gente também Separamos para vocês quatro das centenas de artistas mundiais Que se destacaram com suas obras como pintores A noite estrelada de Van Gogh Nessa obra O pintor francês apresentou uma dinâmica de pinceladas Até então desconhecida Ele pintou sua vista pela janela Onde o planeta Vênus Também conhecida como Estrela d'Alva Estava realmente mais brilhante Ele prezava pela noite E um dia falou Eu confesso não saber a razão Mas olhar as estrelas sempre me faz sonhar Mona Lisa Um dos quadros mais famosos do mundo Pelas mãos do célebre Leonardo da Vinci No mundo da arte Essa obra é o quadro mais caro do mundo A técnica usada para sua pintura foi o estumato Quando o material é usado É estregado sobre a tela para oferecer o estilo E foi pintado por uma tela de madeira Que o sorriso da Mona Lisa Desperte a curiosidade de todos sobre o mundo das artes A criação de Adão É um afresco pintado por Michelangelo No teto da Capela Sistina A pedido de Papa Júlio II Rendendo a Michelangelo um enorme prestígio Tornando-o um dos maiores artistas da história Nessa obra O artista representa uma importante passagem do livro de Gênesis Um momento que Deus cria o primeiro homem Adão Que ainda sem forças Estende a mão em direção à figura de Deus Esperando que ele se aproxime para lhe transmitir a vitalidade Guernic é uma obra de Pablo Picasso Que utilizou a monocromia das cores Ao escolher tons de cinza, preto e branco Fazendo referência ao caráter documental das fotografias Que o inspiraram na produção do painel Com troços cubistas Perceptíveis pelas formas geométricas utilizadas A atmosfera criada pelo artista Denota momentos da guerra E suas terríveis consequências na cidade de Guernica E claro Nossos valiosos artistas brasileiros Como Cândido Portinari Cárcela do Amaral Romero Brito E Lula Cardoso Aires Entre tantos outros Que fazem e fizeram sucesso na história Com suas cores, quadros, pincéis e aquarelas Música Música Deixa eu ver se eu entendi Você criou um projeto para ajudar o Bento a identificar as cores? Não, eu não inventei Foi a Sandra Mark Uma pós-doutora da Universidade do Paraná Que criou o método CIRCOLO Para ser uma forma universal De forma prática e fácil Vai escrever em braile Nas roupas dele e das pessoas? Com o nome de cada cor? Seria quase isso Foi criado um conjunto de símbolos De fácil reconhecimento Porque escrever as cores em braile Ficaria muito extenso Mas com um símbolo Poderá ser usado em qualquer objeto Como esmaltes, batons, tintas Juno, você é um gênio Não eu Mas a doutora Sandra Se chama Linguagem Tátil das Cores CIRCOLO Vai lá no Instagram Escreve CIRCOLO Para acompanhar o projeto A única coisa que eu fiz Foi escrever um projeto Com ações de inclusão Mas que ainda não posso revelar Mas será um benefício para todos aqui Você acha que esse projeto dará certo? Já deu Eu entrei em contato com os órgãos competentes E já está a todo vapor Não sei ainda o que é Mas já vamos comemorar essa nova ideia Vamos chamar a Mílio Bento Agora podemos fazer uma festa das cores Eu nem acredito que vocês estão me ajudando E que agora eu vou conseguir identificar as cores Deixa eu testar Mílio A sua cor é azul Leleca Sua cor é roxa Juno Verde limão Perfeito Ai que bom É isso aí Bento Parabéns também a você Juno Que correu atrás das pesquisas E não é que a convenção das cores ajudou mesmo Bento Imagine se eu desistisse no primeiro não que eu levei hein Mais uma vez eu te peço mil desculpas Eu queria agradecê-los e expressar para todos a importância das cores E do que significa para mim Pode falar Bento E pode contar com a gente sempre Inclusive o Juno tem mais coisa para você Então falem logo Eu já estou aí ficando com vontade de ir no banheiro Querido amigo Bento Acabou de chegar um convite oficial para a nossa convenção Realizar um congresso em mais de 17 países A partir de janeiro E nós queremos que você faça parte da nossa equipe Será tudo custeado E você também receberá um convite para trabalhar conosco a partir de agora Opa Mas é claro que eu topo Era tudo que eu sempre sonhei Muito obrigado pessoal pela oportunidade Eu queria dizer que as cores e a alegria do mundo As sensações que passam Mesmo eu não vendo Mesmo eu não conseguindo senti-las ao toque Eu sinto no coração o significado delas Gosto de saber que estou de cores vibrantes Quando estou na piscina Eu sinto o cheiro do lazer Em momentos de frio Eu me sinto agasalhado E me sinto bem Sabendo que estarei de tons terrosos e quentes Valorizem Cuidem da sua visão Eu tenho certeza que ver É uma das melhores experiências do ser humano Mas mesmo não vendo Eu posso sentir E muito obrigado pela ajuda de todos vocês Só enxerga as cores da vida Quem traz um arco-íris no olhar Só enxerga as cores da vida Quem traz um arco-íris no olhar Assim, cada um pintou o seu dia de uma cor Transformando a nuvem cinza em chuva de possibilidades E que no final de tudo Nasça um belo arco-íris Para nos lembrar que existe luz no fim do túnel E que acima dessas nuvens O céu será sempre estrelado Eu cheguei em casa acabado Foi um dia imenso Foi muita coisa para fazer nesse dia E eu queria a opinião de vocês sobre o roteiro Para a gente encontrar possíveis furos no roteiro Eu pesquisei bastante sobre as cores Pesquisei bastante sobre a condição de deficiência visual E sobre as técnicas As novas técnicas de escrita Com símbolos sem ser o braile Mas pegando carona No símbolo universal Do braile Que eu fiz uma pesquisa E descobri algumas coisas aí E eu queria a opinião de vocês sobre isso também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tem muito mais Eventos de teatro Para mostrar para vocês Então se for bom Então eu faço mais vezes Então até o próximo vídeo E até o próximo vídeo